Uma boa comunicação visual é essencial para o sucesso de uma apresentação, videoconferência ou reunião. Por isso, utilizar tecnologias que entregam uma imagem clara e nítida é fundamental para garantir a efetividade da sua mensagem. Hoje, uma reunião por vídeo com boa qualidade de som e imagem é o novo cartão de visitas das empresas. Pensando nisso, a Jabra com a PanaCast 50, PanaCast 3 e Jabra Speak, junto com os monitores profissionais da LG, se destacam e são uma solução completa. A Jabra PanaCast é a linha de câmeras de vídeo de altíssima qualidade, com qualidade de 4K e a única com amplo campo de visão de 180 graus. Ela é ideal para ambientes de trabalho e de ensino, pois possibilita que todos os participantes sejam vistos com nitidez e clareza. Além disso, ela conta com tecnologias de ponta, como o diretor virtual e o Intelligent Zoom, que garantem a melhor qualidade de imagem e som possível, juntamente com a funcionalidade de quadro branco e composição dinâmica, que tornam as reuniões muito mais inclusivas. Pensando em áudio, a linha Jabra Speak e Speak 2 são excelentes soluções de áudio para suas reuniões, com design elegante, bateria de longa duração, áudio claro, nítido e cancelamento de eco e ruído. Junto aos monitores LG da linha profissional 4K, a qualidade visual e experiência do usuário serão ainda mais impressionantes. E olha, eu não estou falando de qualquer monitor que você usa no dia a dia não, viu? Eles são pensados para essa utilização e suportam o uso de 16x7 na linha UL e de até 24x7 na linha UH, com 3 anos de garantia, gente, 3 anos. São monitores com design compacto e sofisticado. O PanaCast 50 também é compatível com o monitor touch interativo IDB da LG, que proporciona ampliação da interatividade e eficiência durante apresentações e reuniões online, o que o torna muito mais atrativo para ser utilizado em salas de aulas, salas de treinamento corporativo ou salas de reunião. Com imagem 4K, plataforma Android 8.0, sensor de multi-touch com até 20 pontos de toque ao mesmo tempo, com altíssima precisão do toque e escrita, o que é ótimo, não te dá aquela raiva de ficar apertando assim, e que acompanha duas canetas. Ao utilizar o Jabra PanaCast 50 junto com os monitores da LG, você pode desfrutar de diversas vantagens. Por exemplo, a ampla visão do PanaCast e a resolução incrível dos monitores LG que permitem que os participantes se sintam como se estivessem presentes na sala, mesmo estando em diferentes locais. Isso aumenta a sensação de colaboração e ajuda a manter a equipe engajada, além do que é muito legal, não é mesmo, gente? Sem contar que o Jabra PanaCast 50 é fácil de instalar e usar, o que economiza muito tempo e evita problemas técnicos que podem atrapalhar a reunião ou as apresentações. E a gente bem sabe que isso acontece bastante, não é mesmo? Aquela reunião que atrasa vários minutos tentando fazer tudo funcionar. Combinando com a qualidade superior dos monitores LG, você pode ter certeza de que sua comunicação visual será sempre excepcional. E quer uma dica? O gerente enlouqueceu! Esse bundle está com desconto sensacional por tempo limitado aqui na Scansource. Quer mais? Então, para facilitar a sua vida, esse bundle acompanha o One Quick Series, conexão e compartilhamento com um só botão. Então corre! Estou falando sério, viu? Não perde tempo e entra em contato com a Scansource. Nossa, a equipe está preparadíssima para te atender. O Power Minut fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima! E aí